Uma carta escrita para a Théo em janeiro de 1974 dizia o seguinte Sofrer sem se queixar é a única lição que se deve aprender nesta vida Ache belo tudo o que puder A maioria das pessoas não acha belo o suficiente Em 25 de março de 2021, uma tela de Van Gogh foi medida por 14 milhões de euros Porém reza a lenda que durante sua vida Van Gogh teria conseguido vender apenas uma tela A via encarnada por apenas 400 francos para uma pintora belga Sua jornada foi marcada por desafios pessoais, uma visão artística incomparável E uma dedicação inabalável à pintura, mesmo em meio a várias adversidades Nascido na Holanda, Van Gogh começou sua trajetória sem grandes ambições artísticas Mas ao longo de uma vida marcada por intensas lutas pessoais Ele se tornou um dos pintores mais relevantes, um dos expoentes na história da arte de fato Nesse vídeo vamos explorar desde os primeiros passos como aspirante a artista Até o auge de sua produção em meio a crises emocionais e saúde mental Falaremos sobre seus principais quadros como Lua de Estrelada, os girassóis E o alto retrato icônico que capturou sua alma em conflito Além disso, vamos entender como sua relação turbulenta com o Montel foi essencial para sua carreira E como, mesmo após sua morte, sua obra continua a inspirar e impactar gerações Então, prepare-se para descobrir a história por trás do homem que, em vida, lutou contra o anonimato e o fracasso Mas que, após sua morte, se transformou em um dos maiores nomes da arte ocidental Essa é a história de Vincent van Gogh, um gênio e um compreendido que pintou o mundo de maneira única Vincent van Gogh Vincent van Gogh nasceu em uma pequena cidade holandesa no dia 30 de março de 1853 E herdou o nome do seu irmão mais velho, que infelizmente faleceu Ele, filho de um pastor calvinista, era primogênito de seis filhos E passou a infância melancólico, inclinado à solidão, à tristeza Dado aquela sensação de não pertencer dele Gostava muito de ler, sobretudo histórias sobre oprimidos, sobre a real sociedade E, posteriormente, demonstrou em suas telas o interesse O interesse por esse tipo de conteúdo sendo registrado Você encontra vários retratos e autosretratos onde são pessoas comuns do dia a dia Desajustado no lar e insatisfeito com a estrutura social a qual pertencia A qual a sociedade europeia do século XIX se organizava Van Gogh, então, aceitou a sugestão do pai e foi trabalhar com o tio Abriu uma filial O tio que abriu uma filial da Galeria Goupil Importante empresa francesa que comerciava livros e obras de arte Mas é importante salientar que era comum na Europa, nesse período Que os filhos seguissem as carreiras dos pais Por exemplo, Van Gogh era filho de pastor O pai dele, o avô dele era pastor Naturalmente esperava-se que ele fosse pastor Tanto que ele tentou isso Van Gogh quebrou um pouco desse ciclo Retratando pessoas do dia a dia Demonstrando nas suas telas essa satisfação E dando visibilidade a essas pessoas comuns Essas pessoas que seguiam essa trajetória Mesmo contra a vontade A gente tem, por exemplo, na tela O Escolar Que é uma tela de uma série Onde Van Gogh retrata toda uma família de carteiros A gente nota na tela uma criança agitada Até pela coloração da tela A gente nota que é uma criança bem agitada E o chapéuzinho de carteiro como o pai dele utilizava Van Gogh tinha 22 anos e muitas ilusões Muitas frustrações e nenhum plano para o futuro Jovem, voltou para casa da família Mas suas relações familiares eram difíceis Era complicado E ele só tinha um bom relacionamento com o Theo O seu irmão mais novo Theo esse que é com certeza Um dos grandes responsáveis Pela história de Van Gogh Tanto a história pessoal Quanto as suas obras Terem chegado à posteridade Terem chegado até nós Já que mesmo após a sua morte A sua esposa Ela se encarregou Junto com alguns familiares próximos A promover o legado de Van Gogh Inclusive contribuir Para aquilo que hoje é o Museu de Van Gogh Em Amsterdã Nesse período então Van Gogh se tornou-se um fervoroso religioso Só para fugir da sociedade Veja Ele já tinha uma influência religiosa Por ter pai e o avô como pastor Então Essa inquietude Esse sentimento de não pertencer Esse sentimento de não se encaixar na sociedade Fez com que ele buscasse Essa tentativa de fuga Dentro da religião Resolveu então partir para a Inglaterra Onde aceitou um cargo de professor de francês E alemão Em uma escola primária De uma pequena cidade Mas logo a escola o dispensou Van Gogh então voltou para a Holanda Tornando-se depressivo E sofria Seguindo as crises nervosas Passando longos períodos de solidão Vale salientar que o termo depressivo Ele é um termo contemporâneo Nessa época inclusive Ele surgiu Os termos como depressão Como psicótico Como Esses termos que Determina Que a gente usa para classificar Pessoas com crises emocionais Graças ao estudo De Freud Que se concretizava nesse período Então Digamos que Van Gogh Foi o pioneiro na loucura Vamos falar assim Dando nome ao termo Em 1880 então Van Gogh foi para Bruxelas E com o dinheiro que o irmão lhe mandava Estudava anatomia e perspectiva Agora descobriu que O herramento queria Que era ser pintor Dessa forma Ele passava os dias desenhando É interessante falar sobre Perspectiva Anatomia Esses estudos eles vêm desde o período do renascimento Talvez um pouco antes Mas ficou muito evidenciado Durante o renascimento Principalmente com o Da Vinci Grande estudioso Matemático e desenhista E pintor É claro Que Deixava muito claro em suas telas Proporção áurea Deixava muito claro em suas telas A perspectiva E a profundidade E a preocupação Com a anatomia Das figuras ali É tratada Van Gogh O passar do tempo Abandonou isso Né Então As telas de Van Gogh Elas deixam de ter essa preocupação E passam a ser muito mais Voltada a passar A emoção do momento Detalhe A emoção do momento Né O viver o momento É uma característica Do impressionismo Tá Mas a emoção Era Personalíssima de Van Gogh No atual cenário artístico Da época E depois No futuro Vem influenciar O que se tornou O expressionismo alemão Van Gogh Então pintava gente viva Ativa E criticava os personagens Das pinturas clássicas Dizendo Gente que não trabalha Escrevia para o irmão Falando Eu não quero pintar quadros Eu quero pintar a vida Né As pinturas clássicas Assim como o neoclassicismo Que era o movimento Da aristocracia Que era Forte naquele momento Assim também Como o romantismo Né Que demonstrava Certas emoções De uma maneira clássica Né Era Taxado Não só Pelos artistas Pós impressionistas Como também Pelos impressionistas Pelos realistas Como Uma realidade Artificial da coisa Sabe Uma realidade Que negava a realidade Porque A grande massa Das cidades Eram pessoas Pobres Comerciantes Pessoas comuns Que se vestiam De maneira comum Não pessoas Que andavam Enfeitadas Com vestidos Perucas E maquiagem Então Essa era a grande crítica E como Van Gogh Bem citou Ele queria Pintar Gente Queria pintar Gente viva A vida E não gente Que aparentemente Não trabalhava Agora olha só Que interessante Poucas pessoas Sabem que O Van Gogh Ele copiava Quadros Na cara dura Na cara de pau De seu maior ídolo E tipo assim Antes que comecem A julgá-lo Vão se esclarecer Que todo mundo Precisa começar De algum lugar E começar copiando As técnicas De uma pessoa Que você admira Fazendo que você Se aperfeiçoe Cada dia mais Se comparando Com alguém Que você já se espera Nessa época Van Gogh Avistou uma mulher Grávida Vivendo pelas ruas Com um filho pequeno Ao seu lado Era uma prostituta Que havia sido Abandonada Pelo pai De seus filhos El fazia oposição A essa união E em carta ao irmão Van Gogh escreveu Não quero que ela se sinta Abandonada E sozinha Mais uma vez Eu sinto um amor Terno Por ela E abraço Seus filhos Essa união Durou apenas Dezoito meses Até ele voltar Para a casa dos pais Onde passava os dias Lendo e pintando Então Em março de mil Oitocentos e seis cinco Seu pai morreu Repetidamente Em abril do mesmo ano Van Gogh pintou Os Comedores de Batata Caracterizado pela tonalidade escura Eu gosto dessa tela Apesar da tonalidade escura O ambiente em si Se tratava de um jantar Onde as pessoas Estavam se alimentando A luz de velas Lamparinas Mas Nessa pintura Os Comedores de Batata Van Gogh A faz Com características Bem impressionistas Onde você tem ciência Do que você está vendo Você está vendo Mas Você não consegue Ter aquela Clareza Lisa Comum Em obras Do neoclassicismo Por exemplo Ou do realismo Né Então Os Comedores de Batata Com certeza É uma das obras Na minha opinião Mais interessante E que vale a pena Todo mundo Dar uma olhada Para ver Os detalhes As nuances O forte contraste De sombra e luz Presente na obra Em fevereiro Foi acolhido em Paris Por seu irmão Théo Essa foi a época Mais sociável Do pintor Em 1886 Van Gogh Mudou-se para Paris Se deparou Com obras De pintores Impressionistas E ficou interessado A mudança De Vicente Van Gogh Para Paris Foi um tempo De virada Significativo Em sua vida E carreira artística Antes de ir para Paris Van Gogh Vivia na Holanda E na Bélgica Onde seu estilo Era mais sombrio E influenciado Por artistas Como Millet E a tradição realista Ele costumava Tentar quadros Com tons mais escuros Depois passou A usar cores puras Primárias E secundárias Suas obras Passaram a ter Luminosidade e leveza Em Paris Ele entrou em contato Com um círculo vibrante De artistas E movimentos inovadores Como o Impressionism E o Pós-Impressionism Lely conheceu Vários outros artistas Cujas técnicas E visões modernas Impactaram profundamente Sua abordagem Na arte Foi durante esse período Em Paris Que Van Gogh Enquintou naturezas mortas Paisagens urbanas E retratos Restaurando cores vivas E luminosas Que mais tarde Se tornaria Suas marcas registradas Segundo sua biografia A técnica de pincelar As filmes E carregá-las Que criou Seu próprio uso Aplicada sem hesitação Permitiu-lhe pintar Rapidamente E produzir Um vasto número De obras Nos últimos Dois anos e meio De sua vida Os autorretratos De Van Gogh Tiveram muito destaque No legado do pintor Foram registrados Mais de 40 pinturas A maioria apresentava Sua figura Com olhares expressivos Ele teve pouco Reconhecimento Como magista Durante a sua vida A vinha encarnada Produzida em 88 Foi a única obra Vendida Enquanto Van Gogh Tinha vida De acordo com Alguns historiadores Apesar do seu temperamento Muitas vezes Melancólico Com acesso a raiva Vicente pintava Em momentos de clareza mental Não durante os furtos Um dos episódios Mais conhecidos Na história de Van Gogh Ocorreu em dezembro De 1888 Quando Após uma discussão Do seu então amigo Paul Gauguin Ele teve um acesso De raiva E mutilou A sua própria orelha Com uma navalha Segundo estudos Em 1889 Van Gogh Internou-se voluntariamente Em um asilo Para doentes mentais Situado na França Na ocasião Ele pintou Algumas de suas obras De maior renome Entre as quais A noite estrelada A crise emocional De Vicente Van Gogh É uma das partes Mais trágicas E conhecidas Da vida do artista Marcada por períodos De sofrimento mental Intensos episódios De instabilidade E conflitos internos Que influenciaram Diretamente de sua vida E sua arte Van Gogh Sempre foi uma pessoa Sensível Emocionalmente complexa Mas os problemas mentais Começaram a se agravar A partir de 1878 Quando ele Se mudou para Arles Sul da França Em busca Em busca De um ambiente Mais tranquilo Mais inspirador Ele tinha o sonho De criar uma comunidade Artística no local E convidou O pintor Paul Gauguin Para morar Com ele Na Casa Amarela No entanto O relacionamento Entre os dois Artistas Era complicado Tenso Com constantes Divergências Artísticas E pessoais Teóricos Da conspiração Especialistas Em arte Que não sei Se são bem Especialistas Enfim Sugerem que talvez Tivesse até Um relacionamento Homoafetivo Entre eles Por causa disso As crises de ciúme Briga Mas Teorias falam Que de fato Eram divergências Artísticas Opiniões sobre Cor Como usar cor Na tela Que tipo de Perspectiva Utilizar Que tipo de Personagens Incluir Coisas Relativamente bobas Vamos falar assim Mas infelizmente Esse foi um dos Vetores De briga E essa Crise culminou Então em Dezembro de 1888 Quando Van Gogh Teve um episódio Sério Durante a discussão Com Paul Gauguin Onde ele cortou A sua orelha Existem várias Histórias Por detrás De ele cortar A orelha Como essa Que eu falei Para vocês Existem outras Teorias Que Ele entregou A orelha dele Cortada Para o Gauguin Ele enviou A orelha dele Cortada Para uma prima Que ele era apaixonado Ele Cortou a orelha Embrulhou no papel E entregou Num bar Ou que ele tinha enviado A orelha Para uma das prostitutas Que era um amante Dele Enfim Não tem como a gente saber Mas esse fato Marcou profundamente E é registrado Em alguns dos Autos retratos Mais famosos De Van Gogh Esse episódio Marcou o início De um período Intenso De internações E crises Van Gogh Foi levado A hospital Em Arles E a partir daí Começou a sofrer De episódios Recorrentes De alucinações Ataques De ansiedade E crise De obsessão Profunda Depressão Obsessão Um monte De situações Que acontecia Com ele Ao mesmo tempo E isso Ficou muito evidente Em uma série De telas As quais a gente vai falar Na sequência Onde você consegue Observar A intensidade Com que ele sofria Durante essa etadia No asilo Van Gogh alternava Entre períodos De relativa calma E produtividade Artística Em momentos De crises graves Onde Ele se tornava Incapaz De ter Qualquer tipo De relacionamento Social Foi ali Que ele pintou Algumas das suas Obras mais famosas Como Noite Estrelada Noite Estrelada É Na minha opinião Uma das obras Mais famosas E mais Acessadas Em Google Imagem Em Pinterest Ao redor do mundo Pelas peculiaridades Pela forma Com que ele retratou Pela tentativa De ilusão De ótica Por detrás Onde você vê As luzes dançando Apesar do nome Ser Noite Estrelada E naturalmente A gente olhar Para o céu Estrelado Com as nuvens Se você observar A Bahia Onde Sobre a água Ela reflete As luzes da cidade Durante a noite Aquela pintura Com pinceladas Grossas Com muita tinta Pinceladas Bem marcadas Traz A técnica Do Van Gogh Traz O quão Ele colocava Emoção E o quão Ele representava O momento Que ele estava Vivendo Naquela A situação Que ele estava Vivendo Enquanto ele estava Internado Apesar das dificuldades Emocionais Ele continuava Produzido Incansavelmente Transformando Seu sofrimento Em uma arte Profundamente Expressiva Van Gogh Foi um dos artistas Que teve Um índice De produção Uma linha De produção Digamos assim Comparado O tempo Que você demora Para fazer uma tela Um dos que mais Produziu Teve um período Que ele chegou A produzir Uma tela A cada dois Três dias Isso é muito Isso é muito Porque as telas Elas demandam Atenção Elas demandam Cuidado Elas demandam Preocupação Para você alcançar O objetivo Então você tem Que dominar Muita técnica Para você ter Agilidade Então Van Gogh Tinha essa Característica É lógico Que ele estava Profundamente Sendo atingido Por uma questão Emocional Uma ansiedade Algo que fazia Com que ele Intansavelmente Tentasse fugir Da realidade Que ele vivia Então Imergindo Mergulhando E pintando Até esgotar E dormir E acordar E voltar A trabalhar Esse é Van Gogh Em julho de 1890 Então Enquanto vivia Numa pequena cidade Francesa Próxima a Paris Sobre os cuidados Dos médicos Van Gogh Teve um colapso final Sobre a forma Que Van Gogh Morreu Existem algumas teorias Entre elas De que ele Tinha sido baleado Não que ele Atirou em si mesmo Mas são teorias Como a gente Se baseia Naquilo Que alguém nos contou Ou Que foi alterado Ou não Ao decorrer da história É difícil Ter uma certeza O fato é Que Essa foi Essa pintura Que ele fez Logo depois Aconteceu Aconteceu É com certeza Uma das mais marcantes E você consegue Na análise Do que foi retratado E como foi retratado Você entender O quão Perturbado Van Gogh Estava nesse momento Apesar de suas lutas Ou talvez por causa Delas Ele deixou um legado Artístico Que revolucionou A história da arte A tela Trigal com corvos Que é a última tela Antes do Do ato Que Combinou com a sua morte É uma tela Super carregada Já indo em direção A uma ideia Abstrata da coisa Onde você vê Os corvos Você vê Os montes de trigo Você vê A quantidade de amarelo E preto Contrastando Você vê também A forma com que as linhas São apresentadas Com pinceladas Fortes Com pinceladas Carregadas de tinta Traz Uma introdução Daquilo que mais pra frente Tornou o expressionismo alemão Característico Que a gente encontra Por exemplo Em obras de Munch Um grande artista Despressionismo alemão No dia 27 de julho De 1890 Van Gogh Acceu para pincar Nos campos de trigo Em Albers E um homem Que em desespero Atirou em si mesmo No peito Com um revólver Mesmo ferido Ele conseguiu Voltar à pousada Onde estava hospedado Dois dias depois No dia 29 de julho De 1890 Ele faleceu Devido aos ferimentos Aos 37 anos de idade Eu Acho que Ele se matou Para salvar o Theo Devido a algo que eu disse Sabe Houve uma discussão Eu disse algo Que como seu médico Nunca deveria ter dito ao Vincent Mas ele me deixou furioso Dizendo que eu era Uma fraude artística De certa forma Eu sou Eu queria desesperadamente Ser artista Mas meu pai Me fez estudar medicina E fali em enfrentá-lo Vincent Diz que eu estava Vivendo uma mentira Enquanto viveu E lutou pela verdade Então Pensei no calor Do nosso argumento Tá bom, Vincent Eu vou te dar Sua preciosa verdade Eu sabia que Theo Estava na fase terciária Da sífilis E qualquer estresse Financeiro Emocional Ou físico Poderia matá-lo Eu disse ao Vincent O que acha que o fado De se preocupar com você Faz com seu irmão Provavelmente vai matá-lo Esse é o preço Da sua verdade O preço De seu caminho Como artista Vale a pena? A discussão Morreu aí Vincent Vincent Vincent, volta Desde cedo Theo e Vicente Desenvolveram Uma relação próxima Com uma troca constante De cartas Que oferecem um olhar Profundo Sobre suas vidas E pensamentos Mas 60 dessas cartas Sobreviveram até hoje E nelas Vimos como Theo Fornecia apoio financeiro Regular A Vicente Que lutava Completamente Com a pobreza Vicente dependia De Theo Para sobreviver Já que suas tentativas De viver Suas obras Durante a vida Foram grande parte Em vão Além do apoio financeiro Theo oferecia Conselhos e apoio emocional Trabalhando com arte Em Paris Ele tinha uma visão Sobre um mundo artístico Que ajudava A orientar Vicente Em seus experimentos E estilo Theo ele sempre Sentiu o Vicente A continuar pintando Até mesmo Quando ele sofria De dúvidas E crises emocionais Embora Vicente Muitas vezes Sentisse sim Um fardo Para Theo O amor e a dedicação De Theo Por seu irmão Nunca vacilaram Foi através de Theo Que Van Gogh Conheceu artistas Como Paul Gauguin E outros negros Da vanguarda Artística Da época Theo reconhecia O talento de Vicente E acreditava Em seu potencial Mesmo que o mundo artístico Da época Não o tivesse Aceitável Plenamente As cartas De Vicente Para Theo Também revelam A profunda necessidade De Vicente De compartilhar Seus pensamentos Suas lutas E suas conquistas Artísticas Com o irmão Theo Por sua vez Frequentemente Expressava preocupação Com a saúde mental De Vicente Especialmente Durante seus momentos De crise A conexão Entre M's Permaneceu forte Até os últimos Dias de vida De Vicente Ele estava Ao lado do irmão Em seus últimos momentos E seu luto Foi profundo Apenas seis meses Após a morte De Vicente Theo também morreu Possivelmente Devido às complicações Relacionadas A sífilis Agravadas Pela depressão E pelo choque Da perda Do irmão As últimas Palavras De Van Gogh Segundo Theo Foram A tristeza Durará Para sempre Uma expressão Clara Do sofrimento Emocional Que ele enfrentava Embora Tenha morrido Sem reconhecimento Significativo E sem viver Quase nenhuma De suas obras O impacto Que ele deixou No mundo Da arte É imenso Seu estilo Único Onde o revolucionário De cores E pinceladas Expressivas Moldaram Gerações De artistas E tornaram Um dos pintores Mais celebrados Da história Van Gogh É frequentemente Considerado Um dos precursores Do expressionismo Um movimento Que buscava Expressar emoções E estados Psicológicos Através da arte Do sofrimento Obras como Luta Estrelada, Os Girassóis e Campo do Trigo Cricurvos exemplificam essa tentativa de capturar sentimentos profundos através de cores intensas e formas distorcidas. Para ele, as cores tinham um papel psicológico. Isso fica evidente em pinturas como Quarton Isles, onde o uso de amarelos, verdes e azuis, não visa apenas reproduzir a realidade, mas criar uma atmosfera emocional. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse. Nossa, foi uma honra ter o Aldo aqui, trazendo todo o seu conhecimento sobre Van Gogh. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários sugestões de novos vídeos. Fala aí o que você achou da participação. Então, falar de Van Gogh para mim é um privilégio, ainda mais participando do vídeo com o meu parceiro, trazer um pouquinho para vocês o que foi esse artista, o que foi, o tipo de influência ele trouxe para a arte, para as vanguardas e até chegar no período de arte contemporânea, que é o período que a gente vive hoje. A forma como ele identificava, a forma como ele olhava para a cor, era muito mais uma visão sentimental do que matéria, do que cor de fato. Era o artista projetando nas telas a sua visão sobre a realidade. Então, para mim foi um privilégio e eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado também. Então, provavelmente nos veremos no próximo vídeo de um outro artista. Então, novamente, gostaria de deixar o pedido aqui para vocês deixarem nos comentários ideias no nome de outros artistas, como ele falou no começo do vídeo, falar talvez sobre o Monet, que é um artista também que eu gosto bastante. Impressionismo. Então, bom, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima, beleza? Fui! Fui!